Quem está indo ao Centro Comercial de Teresina para as compras de fim de ano está tendo que se desviar das obras que estão sendo executadas naquela área. O projeto de fechar o centro para os veículos e abrir mais espaço para os pedestres já deveria estar pronto, mas a pandemia acabou atrasando as obras. O centro da cidade está ficando de cara nova. As ruas mais movimentadas estão recebendo um piso especial e serão fechadas para veículos. A ideia é tornar o espaço livre para a circulação de pedestres. O projeto de humanização do centro comercial envolve trechos das ruas Rui Barbosa, Álvaro Mendes e Simplicio Mendes que continuam interditados, o que divide opiniões entre quem passa pelo local. Está meio torto o negócio, tem que aguentar, esse negócio está demorando demais, os caras estão comendo e dormindo. Muito bom, todo desenvolvimento aqui, principalmente a construção civil, é muito bom para a capital. Aqui está demorando demais, horrível. Mas acho que vai ser boa a obra, porque está melhorando o trânsito do pessoal aí, eu acho que a tendência é melhorar, estou gostando. Iniciada ainda em 2019, a obra chegou a ficar paralisada durante alguns meses por causa da pandemia da Covid-19. Atualmente, dois contratos estão sendo executados. Juntos, eles chegam a 14 milhões de reais. A previsão de entrega dessa fase é ainda para o mês de dezembro. Até o dia 15 nós sairemos dessa região central. Isso vai ter continuidade só a questão do mobiliário urbano, mas nada que venha atrapalhar a essa questão de fim de ano aqui na região do centro da cidade. Após a entrega, os trechos devem passar por intervenções urbanísticas, como a colocação de canteiros e outros instrumentos que garantam a acessibilidade de quem trafega pelo centro. Os próximos passos e a questão do paisagismo em si, né? Vem toda essa jardinagem, bancos, lixeiras, jardineiras. Nos próximos meses, outros trechos do centro da capital também devem passar pelo mesmo processo de requalificação. Nas próximas vias a gente vai ali para João Cabral, onde também vai ser atacado essa questão de novo piso ali na João Cabral, nas calçadas para receber a acessibilidade. e dar prosseguimento a esse contrato, né? Esse modelo de humanização do centro da cidade, abrindo mais espaço para que as pessoas possam circular livremente, sem medo de serem atropeladas por carros ou motocicletas, é um exemplo que já vem dando certo em outras cidades brasileiras, inclusive cidades europeias. É uma forma de atrair o consumidor para que ele circule com mais tranquilidade no comércio. E aí Obrigado.